Seja bem-vindo ao novo formato do The Morning Disney News. Eu sei, eu sei, você deve ter ficado bravo comigo porque eu parei de vir aqui todos os sábados, não é mesmo? Mas olha só, essa ausência tem um motivo bom. Durante esse período, eu dei uma repaginada aqui no programa e tá definido que você vai ter as 5 novidades vindas diretamente do Mundo Mágico de Walt Disney toda sexta-feira a partir das 9 da manhã. Bom, né? Hoje o programa tá completo, nós vamos falar sobre o Hotel de Star Wars que já inaugurou na última terça-feira. Vamos falar sobre os 30 anos do Disneyland Paris. Falaremos também das obras que já estão acontecendo para a atração inspirada na Moana, lá no Epcot. Essas e outras você vai ver agora no The Morning Disney News. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma edição do The Morning Disney News. Já vai deixando o seu like. Se você tá chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Aciona as notificações para você ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui, beleza? E antes de começar, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é oferecido pela agência de viagem Travel Guide de Orlando. Inclusive, é a nossa patrocinadora. E na última terça-feira, 1º de março, foi inaugurado o Hotel de Star Wars. Se é que nós podemos chamar assim o Galactic Star Cruiser. E hoje você vai conhecer preços e detalhes sobre essa experiência única para os fãs da franquia Star Wars. Imagina você, fã de Star Wars, dois dias dormindo e a bordo de um cruzador estrelar. É prato cheio, hein? Começam mais ou menos assim. Os hóspedes chegam até a Galactic Star Cruiser Terminal. Lá, eles desembarcam dos seus carros que são levados juntos de suas malas. Daí em diante, todos embarcam a um pod de lançamento ao hiperespaço. Se você não é fã de Star Wars, tudo bem não saber o que é um pod de lançamento. Mas se você é, tem obrigação de saber, né? Aliás, acho que você deve saber. E durante essa jornada no espaço, chegará o momento em que o pod dos visitantes atracará com um cruzador estrelar chamado Halstian. Depois da atracagem, todos vão desembarcar rumo ao átrium da aeronave. Onde serão recebidos por um droide astromecânico chamado SK-620. Lembro que esse carinha aí é residente da nave, hein? Então, muito cuidado e seja gentil. Em seguida, todos os hóspedes serão acomodados em suas cabines, nos seus quartos. Que, diga-se de passagem, cada quarto magnífico, com interações ótimas. O mais bacana, uma janela com vista para o hiperespaço. E aí, talvez, chegue o momento desse vídeo que você pare e pensa... Poxa, é só isso? Não. Não, tem muito mais. Mas, logo depois que os hóspedes são acomodados nos quartos, ou, quer dizer, nas cabines, eles são chamados para uma reunião com o capitão da aeronave, Raiola Kivan. E depois dessa reunião, os guests podem conhecer mais sobre a aeronave. Tem, inclusive, até uma loja lá com artigos especiais do espaço para você comprar. E o mais bacana é que a Disney disponibilizou um datapad, que você pode baixá-lo no aplicativo Play Disney Parks, que você consegue fazer download aí na loja de aplicativos do seu celular. É muito importante ter esse datapad, porque você vai acompanhar em tempo real todos os eventos que vão acontecer na aeronave. Então, é extremamente importante ficar ligado. Bom, como eu disse, a experiência é surreal, mas o preço... Se liga aí, uma cabine para duas pessoas tem um custo de 4.809 dólares. 1.209 por pessoa. Já a cabine com três tem um preço de 5.299. 889 dólares por pessoa. E a de quatro tem um preço de 5.999. Um preço de 749 dólares por pessoa. Quanto maior a modalidade da cabine, mais barato fica por pessoa, mas mesmo assim... Não. Não, não, viu? Agora, se eu traçar aqui um paralelo convertido para a nossa moeda aí em real. Essa experiência única começa num palho de 24 mil reais e termina num celtinha completo usado de 30 mil. Tá, um dia eu vou, viu, Disney? É, um dia, bem distante. Mas eu vou. A nossa correspondente de Orlando, a WDWNT, filmou um pouquinho da cabine e dentro do cruzador estrelar. Se liga aí. A nossa correspondente de Orlando, a Star Wars Galactic Star Cruiser. We are in a Galaxy Class Suite this time. This is one step above the standard cabins. If you will, let's do the big turn. Let's do the reveal. There you have it. We're going to let that red light stop. I think that means that'll tell me when the process is complete. Now it's complete. Hit that to open the viewport. It's letting us know it's going to open up. All the lights. All the lights turn on. Open up. There you go. Very neat. Very neat. Okay. So TV. We're going to get to this bed at some point, but I have a feeling it's going to look the same as the one on the other side. So maybe we'll just do that later. We'll add it in. Okay. We've got this cool spacey looking chair. Spacey looking table. You know, usually I'd go to the bathroom at this point, but since we're in this room, do you guys, do you guys want to open this? I think we should open those. That'll slide open. And there we go. And here we go. I'm never going to get up. We're on the floor now. I've crawled under this space. You might be asking why. Well, this is, there you go. Because it's a secret tunnel. We're taking a secret tunnel into the other bedroom. I wish someone was filming me coming through and blackmailing me with the video. Cool. All right. We're up. Sure, I'll cover for them. So now the lights are on in here. Nice bright room. I think it was, it was still, what's funny is obviously for video, but with just the reading lights and the bed light on and the viewport light, it's, it's a nice mood in here. Pop open some wine. Kind of romantic cruise amongst the stars. Very, very cute. What is going on out there? Oh, it's a reflection of the room. I thought there was some big brown ship outside. Okay. So there is a TV in here. We've got the bed. Got the end tables. All the things we saw in the standard cabin. And this does bring back this guy that does bring back this table that comes out with the little rolling stools. So those are in here. You've got so many tables though. I don't know why you'd want to eat at that tiny table. You have a bunch of real table space in there, but I mean, there's no, there's nothing else there. There's no reason not to have it. It's good to have options. Same thing. Same type of viewport. I don't know if we ran, if we run back and forth real quick, will the view even look different? Is it mirrored? No, no. It's the exact same view, which if you do this real quick, it's going to ruin the illusion. Don't do it. So don't do that. Just don't do it. I love the Chandrila Starline bedding. It's a great touch. I miss that we lost bed runners and things like that at all the resorts at Walt Disney World. So it's nice to have them back. We've got this fantastic wall unit, which this is where we're going to talk to D309 eventually. Different video. We've got the room phone hidden in here. We've got our climate control hidden in here. That light switch I almost couldn't find is in here. It's a cool unit. It's a cool unit. Little end tables. These are always great with charging. One USB, two standard outlets. This really cool reading light that comes out of the wall is there. There is a bed here. So this is going to be the same on the other side too. It's a little heavy. Okay, cool. Oh. It's hard to do these with one hand sometimes. All right. We have the bedding for this in the closet, as you know. I'm sure the other bedding for this one is in here and the one in the other closets for that room. So yeah. There's the bed that folds out of the wall. Line logo towels. Wonderful touch. The H2O products. Obviously, there's some mounted ones. There's the hand soap and the body lotion mounted on the wall here with the Chandrilla logo there and such. I love this little tin. You can buy this up at the store or even on Shop Disney in advance of your trip. And inside this little Chandrilla tin. I'm going to try not to dent it. There we go. Inside the little Chandrilla tin, we have face cloths. And we've got foaming bubble masks. And they're themed packaging. Even down to the example on the back, there is a Alien applying the product, which is really great. One of my favorite things. I love little details like that. Love it, love it, love it. Oh, look at that. Hand soap and body lotion on both sides. Cool. Tissues. Where is the hair dryer? Do we not have a hair dryer here? They might have missed this room. I'm not seeing it down there. Okay. They might have just missed it. That happens sometimes. Sometimes things are missing from some rooms, I guess. Tissues are there. We've got some outlets up here on both sides. Let's take a look at the shower. We do have that same shower door with the cutout at the top. Um, that wasn't going any further for me. That's it. That's closed. So, hope you're staying with family. Oh, it's also a double. It's a double. There is only one bathroom, though, so I don't know if people are staying in the other room. I guess they assume there's going to be family staying in here, but given the Star Wars clientele, I don't know that that's necessarily true. So, this was an interesting choice, then. Um, a dual shower. There's a shortage of branded towels in this room. Uh, yeah. So, there's where you should go potty. This is the bathroom. I don't know. I feel like I'm missing something. I don't know why. I don't know why. This is a high-pressure day. We've got a lot to cover, so I'm a little anxious. Got a lot to do. A lot to do. Um, so, yeah, in a separate video, we're going to open. You already saw that opened, hopefully. Um, yeah, so I got to look at the price difference. I don't have it in front of me. But once you're coming all in on this, and you're going to have more than three people, especially, I think you need to take a serious look at this. And if this is a once-in-a-lifetime thing, and you've saved up enough money, and again, my biggest advice is I'm not going to tell anyone to get into financial trouble to do this, because that is irresponsible, and I don't believe in people having debt. I don't believe in that. I think it's a bad idea. That's my lesson for everyone at home. If you can afford to do this responsibly, do this as a fun thing. This is the room to get. This is definitely a big step up from the standard cabin. So that's my advice. If you can afford to do it, do it. If this pushes you over the edge, don't. Do the standard. E as obras para a nova attraction, inspirada no filme Moana, lá no Epcot, está de vento em popa. E essa semana já até foi levantado mais um andane lá. Eu não sei o que vai ser não, mas parece que o negócio vai ser grande, viu? Gente, o que se sabe é que essa atração promete, apesar da Disney não ter divulgado maiores detalhes sobre ela. Ela vai se chamar Journey of Water, A Jornada das Águas. Uma atração que realmente promete interação e efeitos especiais com as águas. Mas, como eu disse, não tem muitos rumores por aí do que se trata essa atração. E além de tudo, apesar das obras estarem bem avançadas, ainda não se tem data para a inauguração dessa atração. O jeito é esperar, né? E em 12 de abril, o Disneyland Paris completará 30 anos de história. Em 1992, o Disneyland Paris deu as boas-vindas oficialmente aos seus visitantes. Após anos de construção, planejamento, desenvolvimento, para dar vida ao sonho mágico de Walt Disney na Europa. Três décadas depois, o resort Disneyland Paris continuou a se expandir com novas histórias, novos personagens e aventuras. Incluindo as franquias mais amadas pelos fãs de Disney, Pixar, Star Wars e Marvel. Tornando-se hoje o destino número um no continente europeu. Eu senti que deveria ter algo construído, algum tipo de enterprise de Amusement Enterprise construído, onde os pais e os filhos puderam ter divertido juntos. Então, é assim que o Disneyland começou. Tudo começou com um pai com duas filhas, perguntando onde ele poderia levar e onde ele poderia ter um pouco de divertido com eles. e o que ele poderia levar e onde ele poderia levar e onde ele poderia levar. Música 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 Coisa linda né? E o Disneyland Paris Resort Começa a ser decorado Com lindos adereços Em comemoração ao seu aniversário de 30 anos A verdade é que eu já estou com saudade E logo logo eu estou voltando em Disneyland Paris Eu vou contar aí um fato que a Disney acabou se beneficiando O governo francês flexibilizou em alguns lugares o uso de máscara E com isso refletiu no Disneyland Paris Resort Pois é, a partir de agora não é mais obrigatório o uso de máscaras Dentro dos parques da Disney Seja dentro dos lugares fechados ou abertos Guests e cast members não precisarão mais usar as máscaras Mas eu gostaria de lembrar que pessoas com 16 anos ou mais Antes de entrar no parque deve apresentar o passe da vacina O Covid Pass que eles falam Que é a comprovação que tomou a vacina Senão não entra, hein E a atração Rise of Resistance Lá no Disney's Hollywood Studios Quebra mais uma vez Quebra de novo E dessa vez logo no primeiro horário de abertura do parque E deixou todos os visitantes e fãs da franquia Star Wars Doidos de raiva Até porque não é a primeira vez que a Rise of Resistance tem quebrado Aliás, ela vem quebrando por várias vezes Vários dias E isso causando um transtorno enorme Causa um caos Começa a parar o Fast Pass Que agora já não é mais Fast Pass, né Disney, Disney Para a fila Para a single rider Quem já tá dentro da atração não consegue voltar pra trás É uma loucura É um caos total E sabe o que é pior? Já tem gente reclamando nas redes sociais, viu? Inclusive lá no blog do WDWNT Os guests resolveram tacar a boca em cima da Disney Um americano inclusive reclamou lá Que devido a essa quebra constante Dessa atração Ele teve até que comprar o ingresso de Park Hopper Pra quem não sabe, o ingresso de Park Hopper É a modalidade do ingresso que dá direito Você sair de um parque e ir pro outro no mesmo dia Ou vice-versa E até voltar pra ele Por esse motivo ele teve que comprar E ele seguiu falando lá que a impressão que dá É que a Disney não investe em nada Em manutenção das atrações A gente sabe que isso não é verdade, né? As manutenções das atrações dos parques da Disney espalhadas pelo mundo Tem um rigoroso controle de qualidade de inspeção Não é esse o caso, mas Disney, tá dando mancada, hein? Muito bem, esse foi mais um The Morning Disney News Com cinco novidades vindas diretamente do mundo mágico de Walt Disney pra você E antes da gente encerrar Eu quero deixar uma dica pra você Que tem o sonho de conhecer a Disney Contate a agência de viagem Travel Guide Orlando Uma agência revendedora oficial de ingressos E hospedagem da Disney aqui no Brasil E também agentes oficiais Walt Disney Eles podem realizar o seu sonho Contate agora Através do site www.travelguideorlando.com.br Ou através do Instagram No arroba Travel Guide Orlando Te vejo na próxima sexta, hein? Valeu! Have a magical day!